Música Aqui nós temos uma munição cuja espoleta falhou Se você olhar bem a espoleta, ela está percutida Como minha CZ é de ação dupla, eu fui no gatilho várias vezes, umas 4 ou 5 vezes E não tem jeito Isto é um defeito, defeito até comum da CBC Olha, o buraco ficou até fundo Bom, mas ela está com pólvora Está com pólvora, então se pegar fogo, não sei o que lá A pólvora, mesmo com o caloire, vai acontecer um acidente Porque tem pólvora e tem chumbo Não se deve deixar uma munição assim jogada O que a gente faz? Utiliza-se um martelo de inércia Martelo de inércia Então, martelo de inércia é uma coisa simples de usar A gente tira essa rosquinha daqui Aí Tem essa peça Eu vou prender no culote da munição, está vendo? Então ela fica presa Boto aqui Ataracho Ataracho forte Agora vou dar uma cacetada Tá? Bom Vou usar o banco Porque se eu bater no chão, a vizinha de baixo reclama Aí com o banco no ar, eu vou dar uma cacetadinha Não foi o suficiente Vou dar outra cacetadinha Caramba, o crimp está apertado, está vendo? Vou dar uma Desculpa o termo Uma porradinha Agora saiu Dá pra ver ela ali? Dá pra ver? A munição está cá Ó A munição está cá A pólvora está cá Então agora vou Tirar Cartucho vazio Que eu posso aproveitar É só tirar a espoleta de novo E aqui tem pólvora E ponta Que eu vou Jogar a pólvora Está novinha? Vou jogar a pólvora de volta aqui Mas De preferência Não deixar a ponta cair ali Porque Uma vez eu deixei Pronto A pólvora eu derramei ali E a ponta eu aproveito novamente Viu? Então Vocês viram em ação Um martelo de inércia Mais uma ferramenta Que todo cac Que faz recarga Tem que ter Música Música Legenda Adriana Zanotto